Humm, algumas pessoas dizem que ser gay, lésbica, bissexual é coisa dos últimos anos, de 4 anos pra cá no Brasil, coisa de Bolsonaro vs Lula. Mas nesse vídeo você vai conferir 12 atrizes veteranas que são bissexuais, lésbicas ou algo mais. Curte, bloco social, começando! Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar logo por Regina Duarte. Regina, a namoradinha do Brasil, revelou nos anos 1980, a revista Veja, que ela acredita ou acreditava. Será que mudou alguma coisa na cabeça da Regina Duarte? Pois é, naquela época ela disse que todo mundo, homem e mulher, tem um pouco de bissexual, que se sente atraído pelo mesmo sexo. Você concorda ou discorda com a Regina? Embora ela nunca tenha namorado uma mulher, pelo menos não que eu saiba, ela praticamente revela que já sentiu atração por outra mulher. Quem concorda com a fala da atriz Regina Duarte é a também Regina, Regina Braga, que é a esposa do médico Drauzio Varela. Pois é, ela também disse em entrevistas, dessa vez ao jornal O Globo, que acredita que toda mulher sente atração por outra mulher, ou que a maioria das mulheres, e que também todo mundo pode ser bissexual, segundo elas, qualquer pessoa pode olhar para outra pessoa de forma diferente. Não quer dizer que vai namorar, sim ou não, com a mulher. Bel Kutner diz a mesma coisa. A filha de Dina Sfat e Paulo José, diz que sempre sentiu atração e sempre se sentiu desejada por mulheres. Porém, entretanto, todavia, até hoje, somente os homens conquistaram seu coração, e que por isso ela resolveu se relacionar e ter filhos. Mas, não quer dizer que no futuro, alguma mulher chegando com um jeitinho, não vá conquistar seu coração. Pode ou não pode, todo mundo é um pouco de bissexual, sim ou não. Vera Zimmermann fez novela na Record, fez novela bíblica na Record, e fez novela na TV Globo. O que muita gente não sabia, é que Vera, que hoje tem mais de 50 anos, namora uma atriz. Luciana Ramanzini, que também fez novela na Rede Record. Muita gente ficou feliz quando elas, em maio de 2022, resolveram contar, falar um pouco mais sobre o relacionamento, que já dura mais de um ano. E a gente aproveita o vídeo para desejar muitas felicidades para o casal. Em 2022, logo no início, o Brasil inteiro foi pego de surpresa, quando Maitê Proença e a cantora da MVB, Adriana Calcanhoto, assumiram um relacionamento. Foi muito disse-me-disse. Maitê até chegou a dizer que adoraria que a Adriana fosse um homem. Parecia que estava ali, sem saber se queria namorar um homem, ou se queria namorar uma mulher, ou se queria a Adriana. Tanto é que foram tantas as histórias, que meses depois, o relacionamento acabou. Mas será que a gente vai ver Maitê namorando outra mulher? Já Maria Zilda Bethlen, considerada uma das maiores musas da TV brasileira nos anos 80, e dona de lives poderosas durante a pandemia, sempre se assumiu bissexual. E ela chegou até a revelar numa live que na casa dela não tem essa coisa de hétero, que qualquer pessoa pode namorar qualquer pessoa, homem ou mulher, o que vale é ser feliz. Vale lembrar que a ex-nora da Maria Zilda Bethlen, hoje namora a atriz Fernanda Souza. Bom, o mundo dos famosos tem dessas coisas. Samara Filipe, que fez novela na Record, fez novela na TV Globo, O Cravo e a Rosa, também chegou a chocar muita gente nas redes sociais quando se assumiu bissexual. Para Samara não existe essa coisa de rótulo. O que vale são pessoas, que ela se apaixona por pessoas, não só por homens. E para ela, poderia ser um romance com uma mulher, um romance com um homem, qualquer pessoa que conquistasse o seu coração. E aí, você que está vendo esse vídeo, será que você se apaixona por pessoas, sim ou não? Lúcia Veríssimo, considerada uma das maiores musas da história da TV brasileira. Bom, muita gente não sabia, mas ela parece que teve uma fé, um namorico de muitos anos. E até hoje, muita gente lembra dela como a eterna namorada da Gal Costa, que nunca falaram sobre esse assunto. Lúcia voltou ultimamente para a TV brasileira, fez parte de Rens Garrits, e muita gente está com saudade dela na TV brasileira. Bom, ela não fala sobre o assunto, mas a gente acredita que é muito amor entre ela e Gal Costa. Isis de Oliveira, uma das maiores musas da TV, fez Rock Santeiro, Que Rei Sou Eu e muitas outras novelas, está com mais de 70 anos hoje. Mas ela foi namorada de ninguém mais, ninguém menos que Simone Bittencourt, Aquela do Então é Natal. Pois é, elas se relacionaram por cerca de 7 anos, lá nos anos 1980. E ela é irmã da modelo e também atriz Luma de Oliveira. Continuam lindas com mais de 70, pode ou não pode? Já Débora Seco, bom, revelou para todo mundo no Tata Werneck, no Lady Night, que já namorou uma atriz global ali, escondido. E muita gente até hoje quer saber quem foi a atriz que namorou a Débora Seco. Vale lembrar que Débora hoje é casada, tem uma filha, mas ela não nega o seu passado e diz que, quem sabe no futuro, ela não pode namorar uma outra mulher. E aí, você quer mulher? Namoraria a Débora Seco? Sim? Não? Talvez? Me conta que eu quero saber. Vamos que nossa lista chega a Andréa Beltrão. De tapas e beijos, Zé Bicamago, hipertensão, foram muitas as histórias. E ela chocou muita gente quando, em 2022, revelou ao jornal O Globo que não existe essa coisa com ela, que ela pode namorar uma mulher ou pode namorar um homem. Hoje, ela está casada com um diretor de cinema, mas quem sabe no futuro, se ela não estiver com ele, pode ser que você, mulher, ou você, homem, ou você, qualquer pessoa, tenha a chance de conquistar o coração de Andréa Beltrão. Olha que nossa lista chega a Monique Evans, outra grande musa dos anos 80 na TV e nas revistas brasileiras. E muita gente foi pega de surpresa quando, em cerca de 2015, 2016, ela anunciou o namoro com a DJ Kaká Werneck. Muita gente não acreditava no romance, mas dura. Segundo muita gente, apesar de idas e voltas, dura até hoje. E talvez a Kaká seja o maior amor da vida de Monique Evans. E aí, você acha que toda mulher e todo homem tem um pouco de bissexual? Sim, não, talvez, me conta, ficou faltando quem na lista? Manda seu recado, se inscreve no canal, segue a gente, Raibloom, e bloco social nas outras redes sociais. Um beijão, tchau, tchau.